Mas vira e merda tem esses, eu acho que o problema, pelo menos pra nós, eu acho que o comediante é muito de boa pra lidar, ou deveria ser com o hater. O que incomoda um comediante é elogio, sabe? Quando a pessoa diz, seu trampo é legal, não sei o que, porque você fica sem graça, o comediante fica meio sem graça. Ele gosta quando xinga. Porque quando estão xingando, a sua cabeça já tá pensando piadas, coisas que vão virar material, entendeu? O elogio é difícil você fazer, pô, tava na rua, cara, você é foda, aí você vai fazer piada do como, você encaixa uma piada. Agora, o cara te parou na rua e falou, te achei um bosta, já é engraçado, né? Então isso já, a nossa cabeça funciona muito pra comédia, tudo vai pro palco, vira um jeito de pôr pra fora. Então, quando vem elogio, eu acho que é mais desconfortável, assim. É, o comediante tem que ter um botão de ligar o foda-se, né? Senão não daria pra... Não dá, não dá. Tá na profissão errada, assim, se incomoda, tá bem na profissão errada mesmo, assim. Eu tenho uma, a tática do engajamento, que é quando a galera comenta alguma coisa de hate, eu respondo tentando provocar um pouco mais, com base naquilo que ele comentou, pra ver se a pessoa comenta de novo, que aí dá mais um comentário e é mais engajamento. Então eu uso o hater ao meu favor, entendeu? Eu fico tentando provocar, no YouTube principalmente, tem muito. Tem gente que querem provocar, né? Também quando é inbox, te xinga pra caralho, você manda um bairro e fala, eu tô zoando, eu sou seu fã. É verdade, eu já fiquei sem graça respondendo uns caras meio mal educados, e o cara, ô, eu sou seu fã, desculpa aí. Só que atenção. Tem muito. Tem uma música que eu fiz pro meu hater e pro meu fã. Primeira parte, cancelado. Aí a primeira parte é pro meu hater, e a segunda é pro meu fã. Aí eu falo um pedaço disso aí que você falou, eu começo aí. Eu sei que você me odeia, talvez eu tenha te dado razões pra tal. Talvez você não goste das canções, normal. Ninguém é obrigado a gostar, não tô aqui pra agradar geral. Fala mal, mas pelo menos me respeite. É... Fala mal, mas pelo menos me respeite. Na moral, não espero que me aceite, mas... Enquanto você fala, fala o braza rala rala, pra fazer meu som pesar bem mais que o dobro do seu hate. No fim do dia, você queria estar no meu lugar, mas falasse menos parceiro, quem sabe tava lá. Se não curti minha foto, então... Se não curti meu som, então por que toda vez que eu posto um é sempre o primeiro a comentar, mas se me visse na rua ia dar um jab? Ou só tem coragem de falar na web? Será que não percebe? No fim tá me ajudando, pois gostando ou odiando é por play que se recebe, mas preciso confessar. Algumas críticas suas me fizeram refletir e mudar. Você me fez achar que eu não era tão bom assim quanto eu pensava e que precisava melhorar. Mas antes de julgar, tenta entender o que você pensa de mim, diz mais sobre mim ou sobre você. No fim do dia, esse ódio é seu. E acredite, o meu maior hater sou eu. Pra ser melhor, me jogo tanta pressão que preciso vigiar pra não virar depressão. Eu já caí nessa armadilha e não quero voltar, mas o seu ódio muitas vezes quase me joga lá só porque eu tô sorrindo numa foto não quer dizer que eu tô bem. Do outro lado, tem uma angústia também. Toma cuidado com o que diz, porque às vezes é um comentário desse que enterra o sonho de alguém. Você não sabe nem metade do que eu passo não entende a dor e as lágrimas do palhaço não anda com meus pés e não amarra meu cadarço então por que se preocupar tanto com o que eu faço? Talvez você não curta porque pense que eu tô bem enquanto você luta pra fazer o seu também. Eu sei que tive truta privilégio, mas só vou carregar a culpa se eu não devolver essa porra pra ninguém. Ah, bom pra caralho. Essa é a parte do hater lá. Aí eu falo, né? O meu maior hater sou eu. Essa cobrança que às vezes a gente joga em nós. Você é um cara que se cobra muito. Ah, me cobra, mano. Hoje eu levo mais leve, mano. Mas antes, eu acho que tem um bagulho do rap que é diferente da comédia que... O rap, primeiro que ele é bem competitivo, a gente já nasce na batalha. Então você ganha uma batalha, você se sente o super-herói, você perde, você se sente minúsculo. O ego, né? Mexe com o ego. Então o rap, ele já nasce desse lugar onde você precisa se provar a todo momento. Então eu já me cobrei, não. Ainda mais por eu... Você nunca pode estar mal, né? E por eu ser o branco na cultura, eu me cobrava mais no sentido de assim... Mano... Tem que ter algo diferente. Eu já estou aqui de... Eu sou visitante nessa casa. Eu já sou privilegiado. Então eu jogava uma culpa e uma dívida em mim de que eu precisava ser o dobro. E quando eu não conseguia ser, aí eu me senti o vilão. Tá vendo? Pode crer. Eu sou o vilão do bagulho. Eu quero ser... Ajudar. E eu, na verdade, eu estou cagando. Eu sou esse cara mesmo. Então eu... Toda vez que eu não atingia a expectativa do fã, eu achava que era verdade o que o hater falava. Aí eu vivia nesses dois espectros. E a música do fã e do hater é sobre isso também. De dar risada um pouco do que o fã fala e falar... Pô, algumas coisas... É verdade mesmo. Mas dá risada. Tudo bem. Eu sou assim. Eu sou contraditório. Eu sou assim. Eu sou um bosta. Eu até falo no final que eu falo assim... Obrigado, meus fãs e haters. É sempre bom ter vocês por perto. No fim das contas, é isso aí. Eu sou foda e eu sou um bosta. Quer saber? Os dois estão certos. E eu também critico meus fãs na parte do fã. Porque, tipo assim... Mano, não me idealize. Não me bote nesse lugar que você vai se frustrar. Então eu não quero... É o outro lado. Eu não quero estar na expectativa do herói, irmão. Porque eu não vou atingir sua expectativa. Você vai se frustrar. E eu vou me frustrar. Porque se eu tentar atingir e eu não conseguir, aí eu vou me sentir mal. Então hoje eu entendo isso. Então eu consigo levar com mais leveza. Mas no começo da carreira era tipo... Quando eu não conseguia atingir esse lugar, tudo que o hater falava era verdade e eu me afundava. E como está hoje em dia as batalhas? Você tem colado? Ao menos para assistir ou você tem ido um pouco? Bem pouco. Porque agora tem talvez um momento aí que o trap está bombando nos últimos tempos. Como é que você é brother dos caras do trap? Você acompanha? Mano, primeiras batalhas, quando eu vou, eu sou convidado para cantar ou ser jurado, não mais para participar. Passou a fase. Acho que a batalha foi uma divisão de base. Mas passou. E eu não estou acompanhando mais tanto quanto eu acompanhava antes. Mas continuo um grande fã. E sempre que me chamarem, eu faço questão de ir. Até em Paris, eu apresentei uma batalha de rap de brasileiros lá. Batalha de Paris. E apresentei a batalha e cantei também. Fiz freestyle com os caras. Porque eu também vim das batalhas. Então quando me convidam, lógico, vamos fomentar essa cena. Pô, o que eu puder ajudar. Já fiz muito show de graça em várias batalhas. De mano, vou aí, vamos somar. É isso. Porque é um lugar onde o rap está. A semente. Então é um lugar assim. Sempre é muito prazeroso assistir e muito prazeroso cantar. Porque a galera está prestando atenção em você. Está ligado? É uma puta escola. É tipo, sei lá, o stand-up pra vocês. Tem um lugar, um jeito de fazer. É o barzinho, que é onde você ganha casca pra chegar no teatro. Onde está todo mundo ali sentadinho pra assistir. Você faz no bar, onde as pessoas estão bêbadas. Você vai contar uma piada, eu ligo um liquidificador. São os obstáculos que vão te deixando com casca. É isso. Que é importantíssimo. É tipo a origem. Te faz lembrar o porquê que você faz aquilo. Porque às vezes você só, cantando lugar assim, você começa a flutuar e esquecer. Está ali de novo, na roda, no meio da quebrada. Vendo a molecada nova cantando, coisas novas acontecendo. Sentir no corpo a corpo aquelas pessoas que você impactou. Porque às vezes tem a distância no showzão. Você está na distância. Está no teatro. Ali não, você está no meio da massa. Você termina o seu show, você vai pra plateia assistindo o outro parceiro. Entendeu? Então, tipo, esse lugar eu me cobro pra estar. Não consigo estar sempre, mas eu me cobro pra estar. Me faz bem estar nesse lugar. E os melhores shows que eu fiz foi em Batalha de Rap. Porque a galera ama rap, vibra cada rima. Está prestando atenção no que você está falando.